Música Galerinha, beleza? Então, aqui é o Glaucão e eu tô deixando esse vídeo pra deixar as atualizações do PES 2017 Pra quem tem o patch de Viper 12 A partir da versão 5.6 até a 6.01, beleza galera? Então, eu vou deixar sempre atualizado, vou atualizar todo mês esse patch até o final do ano pelo menos, tá bom? Já tem então as transferências que fechou agora na janela de setembro E sempre que tiver atualizado eu vou mudar o nome Por exemplo, tá lá o mês de setembro, eu vou deixar, se eu atualizar no mês de outubro vai tá lá Mês de outubro e a data de atualização, beleza? Espero que curtam e o foco nosso aí vai ser os principais times da Europa e o Brasileirão Tamo junto galera, é nóis! Música 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 E não esquece de se inscrever e deixar aquele like pra nós no canal, beleza galera? Tamo junto, é nóis! Música Música Música